Eu vou fazer aqui uma live, uma narrativa sobre o que nós vivemos ontem, mesmo sem ter anunciado para as pessoas, mas eu acredito que é importante que nós tenhamos essa transparência, essa troca de informações com as pessoas que nos seguem, as pessoas que nos acompanham, as pessoas que, de alguma forma, torcem pela gente, torcem pelo Maranhão e querem realmente uma mudança, um avanço em tudo o que nós estamos vivendo. Primeiro, eu queria agradecer algumas pessoas que estão entrando aí, como o Tiago, o Gustavo, o Jeová, o vereador Doremi Oliveira, Rua Pablo, agradecer as pessoas que nos acompanham mais próximo, agradecer as pessoas de Bacabal, da região de Pedreiras, aqui da região de São Luís, da região de Buriticupu, enfim, várias e várias cidades que, nesse momento, estão com essa expectativa, vamos dizer assim, em relação a tudo o que está acontecendo. Primeiro, eu vou ser muito breve aqui e depois eu vou deixar publicado no meu Instagram esse vídeo que eu estou fazendo agora ao vivo. Primeiro, eu estou fazendo esse vídeo porque, eu repito, é necessário a transparência, é necessário que as pessoas saibam, pelos pré-candidatos, pelas pessoas que participaram da reunião ontem com o governador Flávio Dino, o que realmente aconteceu na reunião, o que realmente cada um avalia, como é que cada um avalia a reunião e o que nós estamos pensando daqui para frente. A reunião, em primeiro lugar, foi uma reunião muito tranquila, como colocou o governador Flávio Dino no seu Twitter. Foi uma reunião de pessoas maduras, de líderes, eu diria assim, que tem muita responsabilidade com o povo do Maranhão, capitaneados ontem na reunião pelo governador Flávio Dino. Um governador que poderia usar dos mesmos subterfúgios, das mesmas formas que vários outros governadores fizeram aqui no Maranhão no passado e impor a sua decisão, impor a sua candidatura. No entanto, nós estamos vivendo tempos novos, não apenas no Maranhão, mas no Brasil inteiro. tempos onde, mais do que nunca, a força da população é o determinante de tudo em nossas vidas. Na nossa vida pessoal, na nossa vida empresarial, comercial, de prestadores de serviço e, principalmente, na vida política. Então, o governador jamais nos empurrou nada a goela abaixo durante todo esse período que nós estamos juntos e não seria agora. O momento mais importante, que é o momento da sucessão do governador Flávio Dino, o momento em que nós vamos tocar em frente o que nós construímos durante todos esses anos, isso não poderia e não haverá de ser imposto pelo governador goela abaixo de ninguém. Então, foi uma reunião muito boa, uma reunião onde todos puderam ouvir as colocações do governador, a sua solicitação para que o nosso grupo tenha essa preocupação e trabalhe pela unidade, porque nós somos realmente o maior e melhor grupo político hoje do Maranhão. Mas, sem nunca esquecer essa tônica que eu venho colocando aqui o tempo todo, de que nós somos importantes, mas mais importantes do que nós é o povo do Maranhão. O governador foi muito feliz na condição, foi uma condição realmente exemplar. Eu me senti num momento histórico, num momento de virada de página, porque já falei isso em entrevistas, já sinalizei aqui, repito, no passado se empurrava, se tirava o nome da mesa e se empurrava a goela abaixo das pessoas. Agora não. E isso tudo tem que ser dessa forma, principalmente em decorrência do cenário. Nós temos um cenário imprevisível no Maranhão. Nós não temos favoritos para essa eleição. Até porque, nesse momento, eu já falei diversas vezes, o principal elemento desse processo não está ainda no processo, que é o povo do Maranhão. O principal elemento é estar nesse momento preocupado com emprego, preocupado com saúde, preocupado com alimento, porque tem muita gente passando fome aqui no Maranhão, nessa crise que nós estamos vivendo, porque a gente já tinha uma crise muito forte econômica e agora ela está agravada pela crise do coronavírus. Além disso, nós temos um cenário federal, que pode, com certeza, deve alterar aqui algumas decisões que nós tomarmos em âmbito do estado do Maranhão. Quais decisões são essas? Decisões relacionadas à política. Muita gente está fazendo política para governo, olhando para a última eleição de governo. E nós temos que olhar para a eleição de prefeito. Então, hoje, nós temos aqui um conjunto de partidos ao redor do governador Flávio Dino. Mas nem todos esses partidos irão participar da eleição, não porque nós não queremos, porque nós temos regras e essas regras vão impor que esses partidos formem chapas para deputado estadual e deputado federal. E está muito difícil, nesse novo ordenamento jurídico, a formação dessas chapas. Então, teremos com toda certeza uma dificuldade na montagem dessas chapas. E isso também pode ter aqueles desfechos, onde partido, por exemplo, impede coligações com outros partidos em determinados estados. Então, tem esse cenário estadual e tem o cenário federal ainda a ser considerado dentro desse processo. E eu vinha dizendo, continuo repetindo, que é muito prematuro a escolha, a definição de uma candidatura do nosso campo político, do nosso grupo político, no momento em que um principal ator ainda está alheio ao processo. No momento em que esse ator, repito, está preocupado com o emprego, com a saúde e com a alimentação. Então, foi muito bem frisado pelo governador. Eu também reitero aqui da importância da nossa unidade, mas no momento certo. Como o próprio governador diz, existe o tempo de colher a fruta. Se você colhe a fruta antes do tempo, você vai comer a fruta verde. E se você espera demais, você corre o risco de comê-la podre. Então, existe o tempo para que nós possamos fazer isso e nós temos que esperar a sinalização popular, porque essa unidade é muito importante. Na reunião, eu frisei uma colocação, foi a decisão tomada por mim e que eu não voltarei atrás de forma alguma. Eu vou apoiar o governador Flávio Dino para o Senado, independente de qualquer situação. Então, essa é a decisão do Simplício Araújo e também dos meus colegas do Partido Solidariedade. Estaremos com o governador Flávio Dino para o Senado em qualquer hipótese. Mas, em relação à candidatura, primeiro, eu quero frisar o que eu disse lá na reunião. Esse momento não é o momento para a gente se preocupar mais com o nome. A minha posição continua sendo que nós temos que nos preocupar com o que nós queremos para o Maranhão nos próximos anos. Nós temos que ter um plano, um plano que seja para o desenvolvimento, para o crescimento do Maranhão, para que as pessoas se sintam confiantes e esperançosas de que esse plano será o plano que vai gerar mais emprego, mais crescimento econômico, que vai gerar justiça social, mantendo o que o governador Flávio Dino fez de forma humana, correta, trazendo dignidade à educação, dignidade à saúde, dignidade a quem precisa de um prato de refeição e que hoje tenha um real, portanto, justiça social. Então, eu repito o que tenho dito por aí. Hoje, nós temos um milhão de pessoas que foram inseridas no guarda-chuva do governo e que eram ignoradas pelo governo do estado do Maranhão. São essas pessoas que estão recebendo o Vale Gás, que têm escola digna, que pararam de se humilhar lá no estado do Piauí, do Tocantins, e hoje têm a saúde na porta das suas casas ou próximo das suas cidades. Então, agora, a minha visão é que nós precisamos colocar mais um milhão de pessoas dentro desse guarda-chuva. Nós precisamos trabalhar para gerar emprego, para desenvolver o estado, para que nós realmente possamos dar perspectivas às pessoas que podem, para que elas possam tocar as suas próprias vidas e ajudar as suas famílias. Então, eu reitero aqui o que eu disse na reunião. Nenhum de nós, para candidato, é maior do que o estado do Maranhão. Para que nós tenhamos uma boa aceitação, nós precisamos de um plano. E eu tenho apontado esse caminho. É um caminho da geração de emprego, é o caminho do desenvolvimento econômico do nosso estado e da justiça social, mantendo o que nós temos que estar dando certo. Seguindo em frente, a base para que o Maranhão atraia grandes investimentos está pronta. Nós hoje mudamos o ambiente empresarial do estado do Maranhão, os empreendedores têm confiança no que está acontecendo no Maranhão, falam bem do Maranhão por onde tem passado e nós temos a confiança de que aqui, os potenciais do Maranhão, mais esse novo ambiente, irão atrair investimentos. E aqui será muito melhor para investir do que outros estados da federação que vão ter dificuldades para reerguer as suas economias. Tem muita gente aqui já na live me cobrando para falar de imposto, para falar de outras situações. Eu vim aqui hoje e me referi apenas à reunião. Mas a partir de agora, eu vou sim tentar falar todo dia por aqui, tentar falar sobre os pontos que eu considero importantes para o Maranhão, porque nós não vamos abrir da nossa pré-candidatura, nós vamos com a pré-candidatura em frente, porque nós acreditamos que o Maranhão precisa desse plano, que o Maranhão precisa de cabeças pensantes, que o Maranhão agora precisa abrir uma porta enorme, colocar um tapete vermelho para que a iniciativa privada venha somar com a política e que nós possamos desenvolver verdadeiramente o nosso estado. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos de menos política e de mais gestão. E nós fazemos isso se nós limparmos o caminho dos empreendimentos, aproximarmos os empreendedores do estado e que nós possamos, através deles e não através dos estados e dos municípios, gerar emprego e riqueza. Emprego e riqueza só pode ser gerado no Maranhão pela iniciativa privada. Os poderes públicos municipais e o poder público estadual, se quiser empregar 200 pessoas, tem que demitir 200 pessoas. Quem pode verdadeiramente desenvolver a região portuária aqui da Grande Ilha de São Luís, o polo gesseiro de Grajaú, o polo ourífico lá na cidade de Godofredo, Viana, o polo atacadista, o polo do varejo, aproximar os pequenos e médios do governo e fazer com que eles tenham uma importância fundamental no processo de desenvolvimento, é um governo proativo, um governo que realmente enxergue o que nós precisamos nesse momento. Nós preparamos uma base, mudamos o Maranhão, o governador nos delegou essa missão aqui, lá na Secretaria de Indústria e Comércio, e na Secretaria de Indústria e Comércio nós agimos com transparência, agimos a favor do empreendedor, a favor dos empreendimentos privados e beneficiamos as populações mais pobres, com ambulância, com hospital de campanha, com respiradores que nós fomos buscar na China, com cestas básicas e com tantas outras coisas que agora vão para o povo do Maranhão e não para o Secretário de Indústria e Comércio. São as famosas contrapartidas sociais que vêm junto com os empreendimentos. À medida que o empreendimento chega ao Maranhão, ele traz também uma importante contribuição para a população mais carente. Essa é a minha visão, esse foi o meu resumo do que aconteceu ontem lá na reunião com o governador Flávio Dino. Reitero aqui e agradeço ao governador pela sua condução no dia de ontem. Foi uma reunião histórica, uma reunião onde a gente percebe a oxigenação da política do Maranhão, porque todos nós estamos participando desse processo com a possibilidade de avançarmos e termos ou não a aceitação do ator principal, que é o povo do Maranhão. O governador não poderia ter agido diferente. Ele fez o seu gesto, mas o grande gesto agora é o gesto da unidade, que pode acontecer ou não. Eu vou torcer para que aconteça, eu vou torcer para que a gente possa ter por parte dos demais amigos pré-candidatos a possibilidade de ser esse indicado e também vou trabalhar com o ator principal, que é o povo do Maranhão. O estado do Maranhão, independente do local aonde eu estiver, nós vamos, estamos sendo muito cobrados por eventos. Vocês vão ter uma resposta sobre esses eventos ainda nesses dias. Vocês vão entender por que eu não faço evento e também o que eu vou fazer no lugar dos eventos. Muito obrigado a todos. a todos vocês. Nos ajudem. Ajude o Maranhão. Eu gostaria muito que vocês compartilhassem esse vídeo, que vocês levassem até os familiares de vocês, até os amigos de vocês, essa situação relacionada à minha pré-candidatura. Pouca gente no Maranhão me conhece, mas aqueles que me conhecem sabem o tanto que eu sou dedicado, o trabalho que nós fizemos aqui junto com o governador Flávio Dino e eu acredito que nós podemos ajudar muito o Maranhão nos próximos anos. Um grande abraço a todos vocês. Vou deixar o vídeo postado e até a próxima oportunidade. Um grande abraço e obrigado pelos comentários. Eu vou tentar responder a todos ainda durante o dia de hoje.